Um homem de 40 anos escapou por pouco da morte na tarde desta quinta-feira em Coronel Fabriciano. O carro que ele dirigia, um HB20 de cor branca com placas de patinga, foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Os tiros, segundo a vítima, contou para a polícia que parou o veículo, foi efetuado por um homem não identificado. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo com as marcas de tiro e resolveram parar o condutor e perguntar o que havia acontecido. O motorista, que não estava ferido, alegou para a polícia que tinha saído do bairro Potira com a intenção de ir para a Ipatinga. Segundo as suas palavras, quando passava por uma avenida no bairro Jardim Primavera, escutou os tiros, porém não viu quem seria o autor dos disparos. Ele alegou que acelerou para sair do raio de ação do atirador e manteve o trajeto para a Ipatinga até ser abordado pela polícia. O motorista já tinha passado pela delegacia da Polícia Civil e estava em frente à garagem da empresa Univale quando foi abordado em Coronel Fabriciano. A vítima não soube informar a motivação ou o nome de qualquer suspeito. Em consulta aos sistemas, policiais verificaram que o HB20 estava com a documentação atrasada. O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado do Detran. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para ser investigado. Siga nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal ZUG Conteúdo o tempo todo.